O meu tênis branco Vamos só fingir, ó Começando mais um vídeo nesse canal Tudo bom com vocês? Sabem que o cenário tá um pouco diferente? Falando um pouco alto pra vocês poderem me escutar melhor Deixe seu like, comenta, compartilha e os novos inscritos Sejam muito bem-vindos Nosso vídeo de hoje é assim É na roça, meus amigos Na roça em Portugal O Matheus ganhou esse terreno, como vocês estão vendo Pra gente poder plantar coisinhas, né? Que a gente planta as coisas, né? Batata, cenoura, mate O que mais que a gente planta? Alho Vamos tentar plantar Vou mostrar pra vocês um pouquinho da gente arrumando o terreno O Matheus tá agora tirando os matos Eu ia tirar os matos, porém Olha esse tênis Olha isso Não dá pra mim mexer no mato agora Porque meu tênis vai ficar preto Vou mostrar pra vocês o terreno Ele é enorme, gente Vai até lá no fundão Aí a gente... Aí o patrão do Deus Arou a terra, né? E agora o Matheus tá tirando os matos Gente, é muito mato Eu vou tentar ajudar Mas porém meu tênis tá branquinho Quer dizer, tava branquinho, né? Não tá mais branquinho A gente vai tentar, tipo, dar uma organizada aqui Pra depois passar de novo a máquina Pra poder fazer os caminhosinhos, ó Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Este aqui é outro terreno, ó Tem que ficar assim, ó Tá vendo? A diferença desse pro outro Então a gente tem que deixar o outro sem mato nenhum Pra poder passar de novo a máquina Pra depois plantar Aí, ó Mais um dia cuidando da terra Tratural, ó Pá Esse aqui é meu sócio Começando a preparação Que vai vir coisa boa aí Aí, ó Sócio Renan Vai agarrando Algumas coisas aqui, ali, ó Lá no Lá no trator Aí a gente vai tirando aqui Com a mão Com o que der aqui Tá vendo? Que é muita terra, meus amigos Olha lá O Renan pegou uma boleia Aí Assim é mole, jogador Assim é mole Gente, pra quem não sabe O nome disso aí é Charrua Entendeu? Charrua pra tá lavrando a terra E é isso Aí, família Não se assusta Tá a Ju Vlog no comando Tá eu também Mostrando aqui, ó Um pouquinho Tomar aqui Enquanto o trator Tá ali na frente Aí, ó Que coisa linda Gente Vocês lembram daquele terreno Que eu mostrei? Como é que tá as mudinhas já? Ai, que bonitinho Mas não, não, tá? Nossa, tá aqui Eu não vou no coisa hoje Porque, meu Deus Tá bonito Bonito E Aqui suja muito Peoples Eu vou ir pro meio do mato Agora com o Matheus Vou ajudar ele lá Porém, eu não vou poder gravar Porque tá ventando muito E Eu vou descalço Vou só de menha Porque meu tênis tá muito limpo Então Como tá ventando muito lá fora Eu não vou conseguir gravar pra vocês direito Mas depois que eu não tiver pronto Eu mostro pra vocês Até já Olha O que a gente tá fazendo A gente tá suando Tá me tirando os matos Que ficam agarrados Nas terras Vai, explica aí O que é isso Erva Isso aqui tem que ser tirado Não danifica Plantação Ejudica o crescimento É isso aí É, a gente tem que tirar daqui E arrastar Pras beiradas ali Ai Mas é muita coisa Eu também tô te ajudando, tá? Tô fazendo Com parada não Então pessoal É erva né Mas é mato Aí no Brasil é mato pra gente Agrame e tal Capim, sei lá Qualquer coisa Tem que tirar isso aí Porque senão prejudica a plantação Entendeu? E aqui eles chamam de erva Porque o rapaz Que passou aqui a máquina Ele Passou por cima A terra Junto com o mato Aí ficou difícil de tirar Mas O amigo falou que não tem muito problema Se ficar lá no fundo Mas Os de cima tem que tirar Então A gente tá tirando os de cima Entendeu? E é isso A Ju tá trabalhando E agora eu tô de boa A Ju Vlogs Trabalhando Cara Olha lá Isso Dedicação ao meu vovô Cheguei aqui agora No terreno E olha gente O plantador Olha o tanto de coisa Que ele já plantou Plantou até lá embaixo Vim aqui pra poder Dar um help pra ele E olha gente Esse aqui é cebola Que ele tá plantando É cebolinha Cebolinha Olha uma cebola aqui Mas é cebolinha É cebolinha Rayane Isso aqui é pra tu Dá isso aqui Fica feliz Nem sabia que vinha da cebolinha Achava que vinha da tomatinha? Sei lá Pra mim era uma semente Não sei Acabamos de plantar as cebolas Gente A cebola vinha da cebolinha Não sabia Ai agora estamos plantando tomate Mateus tá com o patrão dele Plantando tomeiros já Tometinhos E Isso aqui ó Que a gente usa muito Pra comer né Cebolinha Eles não usam aqui Eles jogam fora Essa parte aqui Gente Cebolinha Isso aqui Eu não vou fazer pro patrão Que isso aqui dá muito gosto Na comida Eu sério Tipo Eu amo Cara Você joga isso de fora Meu Deus Que nervoso Enfim Tá tudo ali jogado no chão Acabou Tô vindo agora Buscar água Pra gente poder começar a regar Ai meu Deus Meu medo de aparecer Uma cobra aqui Ai do mato Ai Eu vou gritar E eu vou chorar Olha E onde pega a água tem? Tô andando Andando E andando Não acho água gente Que isso Ai tem negócio no meu pé Tenho coragem Hoje em dia Sozinha Buscar água Tá Não tenho Não consegui achar Então Tô voltando Com o balde vazio E é isso gente Voltei pra puxer Poder buscar água E achei Ai Tô cheio de sanguessú Cadê o da água? Eu tenho nojo Eu tenho nojo Vambora Foco Que não sai nenhuma sanguessúgra na minha mão Senhor Jesus Também Eu tô aqui com dor balde Tô imunda de sujo Meu estado Aí aqui é o poço E o terreno é aqui atrás A gente tem que dar uma volta assim E sair ali Tô cansada hein É isso gente Tô cansada Eu trabalhei hoje de manhã E vem agora a tarde Ajudar o Matheus Depois vamos em casa almoçar E eu não sei se vamos voltar pra cá Ou não pra poder continuar regando Mas não sei Vamos ver Qualquer coisa eu mostro pra vocês Tchau Vou levar esses baldes aqui E é isso Finalmente depois de longas horas Regamos tudo Tá tudo regadinho Isso aqui são cebolas Tá lá embaixo Aqui é tomate E aqui é pimenta E aqui é o nosso agricultor Suado né Olha o estado da roupa Ainda falta mais Vai chegar mais encomenda Vai Ó Estado E é isso gente Agora vamos pra casa Descansar Almoçar e dormir Descansar né O cara não é de ferro Então partimos Beijo Ainda bem que a Ju chegou Porque senão não ia aguentar não É Cheguei pra dar um reforço pra essa criança Desde que horas tá aqui Das 7 e 10 Mais ou menos De 20 tu me deixou lá no trabalho 7 e meia Por aí que tu tá aqui Desde as 7 e meia da manhã Só que tinha que ter vindo mais cedo ainda Pra não pegar o sol A parte pior de todas é o sol Enquanto vai cavando aquelas valas ali Que eles chamam de rego Cavando rego Agora que o sol foi embora Agora já no final Mas graças a Deus também Desligou E é isso gente Vamos pra casa Tô morrendo de fome e sede Mais um dia de agricultores Só agradecer Partiu Beijo Até daqui a pouco Bom dia meu povo Mais um dia aqui regando Provavelmente esse daqui vai ser o último dia aqui desse vídeo aqui que a Ju vai fazer Vai ter mais mais pra frente Mas já vou mostrar aqui um pouquinho já de como tá Vim agora ao final da tarde Já são 7 para Até faltar uns 15 minutos para as 8 E vou mostrar aqui um pouquinho Agora eu tô regando Nem viu aqui ó O ajudante aqui fazendo M Fazendo besteira como sempre Mas é isso Tô bolhando já ali tomate e pimentos Aqui as cebolas Como vocês podem ver a diferença dos primeiros dias Eu deixei ela deitada Agora ela já começa a ficar em pé Tem até uma aqui Meio que saindo pra fora Falta regar até ali mais embaixo Depois finaliza o dia E esse é o meu mano Tá me ajudando hoje aí ó É eu quero minha porção de batata mano Claro vai ter pô Tu nem tá plantando batata né Eu quero minha porção de cebola Galera Eu tava preocupado Com essas tomateiras aqui ó Que elas estavam tipo assim Tá ainda pior Tá vendo que elas tão pra baixo Assim bem murchinha As folhas dela Elas estavam pior Tavam todas assim Ela tava preocupada Porque eu fiquei um dia sem vir aqui regar né Aí eu achei que Elas tinham morrido Mas aí eu fui Molhei dois dias seguidos Aí um amigo falou que era normal também E depois ó Elas já se levantaram Já se ergueram E tão assim ó Logo Logo ao final da semana Lá pro final de semana ó Tá vendo como elas tão? Bem levantadinha Logo ao final de semana Eu tenho que comprar umas estacas Pra colocar Do lado delas Pra Pra quando elas se erguerem Elas se erguerem reta Entendeu? Isso Muita gente já deve saber E outros não Agrilója Rapaz forte cara Agrilója Ah Sem camisa Rapaz forte Aí galerinha Pra ser mais exato Oito e vinte Da noite Ainda tá de dia ó Só vai se pôr daqui a pouco E já tamo aqui ó No final Finalizando aí Mais um dia Regando as plantinhas Só vive o processo Quem suporta o propósito Só vive o processo Quem suporta o propósito Só vive o pretério Quem suporta o perfeito E aí amigos Passando pra finalizar o vídeo Aqui pra vocês Foi de um longo dia De plantação Arrumando terreno Agora vamos descansar Porque estamos mortos descansados Porque a vida de agricultor Não é fácil meus amigos E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos postar mais pra frente Outros vídeos Sobre este Eu sei que vai ser um assunto Que vai render bastante Banha aí Pra não perder nada É Vamos estar plantando também Outros vegetais Tipo alface E aí o que mais Plantar casa Plantar carro Eu sou em plantar dinheiro Plantar eu Mas não deixe de curtir Esse vídeo Comentar Compartilhar Por favor gente Vai ajudar muito a gente aí Valeu E é isso gente Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Tchau